Tive uma reta. Lei da função ou equação da reta. Obter a lei da função ou equação da reta. F de x igual a x mais b, que passa por dois pontos dados. Então, essa formulazinha aí, a gente também chama, além de função afim, a gente também chama de equação da reta, porque ela nos dá a reta que você vai encontrar no gráfico. Exemplo. Obter a equação da reta que passa pelos pontos. Eu tenho um ponto P, que é menos 1 e 3, né? Ou seja, o x é menos 1, o y é 3. E o Q, que o x é 1 e o y é 1. Então, eu tenho dois pontos aí, né, do gráfico, e ele quer saber qual é a equação da reta. Ele quer saber, na verdade, quem é o valor de A e quem é o valor de B nessa função. É isso que vocês vão determinar. O valor de A e o valor de B. Precisamos determinar A e B. Para obter A, podemos usar a propriedade de taxa média de variação da função. Que o que é isso aí? Você vai pegar os dois pontos, né? O primeiro ponto, eu tenho aqui, x1 e y1. Vou chamar aqui o P de x1 menos 1, y1, 3. E o outro ponto Q, eu vou chamar de x2, o 1, e y2, o outro 1. Tá vendo aqui, ó? Então, nos dois pontos, eu tenho o valor de x e de y. Ok? Então, eu vou fazer uma formulazinha aí, que será, né, a diferença entre os dois y, dividido pela diferença entre os dois x, dos dois pontos. Então, para eu saber o meu A, quem é o valor de A com esses dois pontos, eu vou diminuir o y de um com o y do outro. Depois, eu vou dividir, vai ser uma fração, né, pelo x de um menos o x do outro. Então, eu botei aqui, ó, y2 menos y1. Então, eu botei, ó. Então, tu faz aqui, viu, pessoal? Peguei aqui esse y aqui, ó, 3 menos 1. Né? 3 menos 1. Tá vendo aqui, ó? Como eu comecei com esse y aqui, então, embaixo, eu vou ter que começar com o x dele. Então, menos 1, menos o 1 daqui. Esse menos não é desse 1, esse menos é da fórmula, né? Então, menos dessa fórmula e menos dessa outra fórmula aqui. 3 menos 1, 2. Menos 1 menos 1, menos 2. Mais por menos dá menos, e 2 dividido por 2 dá 1. Então, meu a aqui, nesse caso, é menos 1. Já descobri o valor de a. Agora, eu tenho que descobrir o valor de b. Para obter b, escolhemos um dos dois pontos e substituímos na função. É f de x igual a x mais b. Junto com o valor de a, que já foi encontrado. Então, eu pego a função e vou substituir, eu vou escolher esse ponto aí, ó. Q, 1, que é x e 1, que é y. Eu escolhi esse ponto, mas você pode utilizar o outro ponto. E substitui na função, na fórmula. Tá? Então, ó, substituir aqui. Quem é o valor de y? 1. Então, substituir o y, f de x, por 1. Quem é o valor de a? A, eu encontrei menos 1. Substituir. Quem é o valor de x? Aqui no ponto é 1. Substituir. Ficou somente o b para eu descobrir. Aí, eu vou resolvendo. 1 igual, menos 1 vezes 1 dá menos 1, mais b. Esse menos 1 eu passo aqui para junto do 1 para o outro membro. Então, vai ficar 1 mais 1 igual a b. E logo, b é igual a 2. Então, a minha fórmula, né, ou equação da reta, como é chamada também, é f de x igual a menos x mais 2. Cadê o 1? Não preciso colocar. Mas aqui é menos 1x mais o 2. Quem é o valor de a? Menos 1. Quem é o valor de b? 2. Essa é a equação da reta que eu estava procurando. Então, eu tenho que saber encontrar qual é a fórmula que me dá essa função. Ok? Esses pontos, né? E aí, eu consigo encontrar a reta a partir dessa forma. Obter a lei da função ou a equação, né, lei da equação, equação da reta, a partir dos pontos observados no gráfico. Então, eu tenho aí, né, agora eu vou trabalhar, né, com o gráfico. Então, obter a lei da função, cujo gráfico é mostrado abaixo. Tá aí o gráfico. Eu tenho dois pontos determinados aí. O primeiro ponto, pessoal, eu tenho que saber identificar os pontos. O primeiro ponto, sempre começo no x, depois no y. Então, é 3 e 2. Primeiro ponto, 3 no x, 2 no y. 3 e 2. Segundo ponto, 6 no x, 4 no y. Então, eu tenho dois pontos. Eu posso fazer a mesma coisa que eu fiz no exemplo anterior. Já que eu tenho os dois pontos, eu vou apenas encontrar o valor de A com aquela formulazinha, depois substituo e encontro o valor de B. Então, vamos lá. Utilizamos dois pontos no gráfico. Tá aqui os dois pontos, eu já falei pra vocês, né? 3 e 2 e 6 e 4. Então, é quase a mesma coisa que eu fiz anteriormente. Só que aqui eu tenho que primeiro encontrar os pontos no gráfico pra poder eu fazer a substituição. Então, a primeira substituição que eu vou fazer é no A. A mesma formulazinha, né? y de 1 menos o y do outro, x de 1 menos o x do outro. Então, eu peguei aqui, ó, 4 menos 2, que são os y. Sobre 6 menos 3, que são os x. 4 menos 2, 2. 6 menos 3, 3. Então, o valor do meu A da função é 2 sobre 3. Para obter o B, a gente vai substituir na fórmula, né? Da função afim, que é f de x igual a ax mais B. Substituo tudo, né? Substituo o valor de A. Escolho um desses dois pontos pra substituir. No caso aqui, eu escolhi o ponto primeiro aqui, ó. O 3 e o 2. Então, eu fiz, ó. F de x, que é o y, ficou 2. O meu x é o 3 e o meu A é o 2 sobre 3. Ah, tá ao contrário. Não tem problema. Multiplicação não altera, né? Então, mais B. Aí, eu vou resolvendo, né? 2 igual a... Olha aqui, ó, pessoal. 3 vezes 2 dá 6. 6 dividido por 3, 2. Então, eu tenho que B é igual a 0. Por quê? Porque esse 2 aqui, eu vou passar pra junto do outro 2. E como ele tá positivo, ele passa negativo. Vai ficar 2 menos 2 igual a 0. Então, meu B aqui é 0. Então, a minha formulazinha, ou equação da reta, F de x igual a x mais B, me deu que F de x igual a 2 sobre 3, vezes x mais 0. Eu não preciso colocar o 0, né? Que é o B ficou 0. Então, aqui, a minha funçãozinha aqui, ó, F de x igual a 2 terços de x, né? Que esse 2 terços é o valor de A. E o meu B é 0, né? Que a gente chama aqui, particularmente, de função Né. Ok? Então, no caso... Eu tenho aqui, descobrindo através do gráfico. Raiz ou 0 da função. Raiz ou 0 da função. Eu tenho aqui que F de x igual a x mais B com A diferente de 0, né? A gente tem que lembrar sempre disso. Para F de x igual a 0. Quando é que eu falo raiz ou 0 da função? Quando o F de x foi igual a 0. Eu tô determinando a raiz ou 0 da função. Ou seja, eu tô determinando aonde a reta vai tocar no eixo x, naquela linhazinha horizontal. Então, F de x é a mesma coisa que y. Quando y for 0, a gente chama de raiz ou 0 da função. Ok? É o ponto x, que vai ser um valor qualquer, e 0, que vai ser o meu y. Pertence ao eixo das abcissas. Ou seja, que corta o eixo x. Eixo das abcissas é o eixo x, né? Sendo F de x igual a 0, nós temos F de x igual a A x mais B. Substituindo, eu vou ter A x mais B igual a 0, né? Que é o F de x, vai ser 0. A x igual a menos B. Esse B aqui tava positivo, passou pra o segundo membro, ficou negativo. x igual a menos B sobre A. Esse A tá multiplicando o x, passando aqui pro outro lado, ele fica dividindo. Então, menos B sobre A. Então, meu x aqui, nesse caso, seria menos B sobre A. Ok? Eu tenho uma formulazinha, uma forma de resolver, fazendo o F de x igual a 0. Nesse caso, meu ponto é menos B sobre A e 0. Significa, pessoal, que vocês vão substituir, né? E o ponto x vai existir. Agora, o y vai ser igual a 0. Ó o exemplozinho aí do gráfico. Nesse caso aqui, eu tenho o x e o 0. Aqui, o x ficou negativo, ó. Né? Então, esse x aqui é o que a gente chama de raiz ou 0 da função para y igual a 0. Ok? Exemplozinho aí pra gente entender. A questão vai pedir pra você obter o 0 da função dada pelas seguintes leis. O 0 da função ou raiz da função. E tem a f de x igual a 2x menos 5. Então, o que que eu vou fazer? f de x igual a 0. Quando falar em 0 da função, raiz da função, você já substitui o f de x por 0. Então, substituir aí, ó, f de x é 0. Igual, repetir aqui, ó, 2x menos 5. Esse 2x eu coloco aqui pra frente, ó, antes da igualdade. Ele era positivo e fica negativo. Multiplico tudo por, né? Por menos 1. Ou então, eu posso fazer assim, ó. x é igual a menos 5. O menos 2 tá multiplicando o x, passa dividindo. Menos por menos. x é igual a 5 sobre 2, ok? Então, quando o y é 0, meu x é 5 sobre 2. Olha aí. x, 5 sobre 2, y, 0. x, 5 sobre 2, y, 0.